A Fundação Hernandes Sátiro vai realizar, nesse fim de semana, a segunda edição do Funes Rock Festival, um evento gratuito que vai acontecer no Terrerinho do Forró a partir das 20 horas. Eu vou conversar agora com Deusimar Dias, que é coordenador de produções culturais aqui da Funes e vai dar todos os detalhes desse evento. Deusimar, já é a segunda edição do evento, um espaço para o rock, para os amantes desse estilo musical, como é que a Funes preparou essa segunda edição? Pois é, Roberta, todos os telespectadores da TV Sol, é a marca da gestão da Funes, que é a diversidade cultural. Então já organizamos, mantendo a tradição da Mostra de Músicas Carnavalescas, do Forró dos Namorados, na época do São João, e agora, contando com essa grande comunidade do rock patoense, a segunda edição do Funes Rock Festival. O evento do ano passado foi muito massa, lotou o Terrerinho do Forró, e agora, sexta-feira, dia 2 de agosto, a partir das 7 horas da noite, a segunda edição, com três super bandas, três super atrações, a partir das 7 horas da noite. Primeira atração, atração local, fortalecendo a cena, que é a banda Fraudas Cheias, daqui da Cidade de Patos. Em seguida, a banda pernambucana Hey Folks, que vai fazer um super show, e encerrando o evento, a banda patoense Men For Notting, que vai fazer aquela festa. Então a segunda edição do Funes Rock Festival vem para fortalecer a cena do rock aqui na Cidade de Patos, já que Patos é a capital do forró, mas também é a capital do rock. Muitas bandas no cenário alternativo patoense, e a Fundação Hernando Sátiro está atenta para essa diversidade cultural, diversidade de estilos. E aí, Deus e Maia, essa edição também está contando com parcerias super especiais. Pois é, temos a parceria do Patos Motofest, que estará lá com o stand, fazendo a divulgação do evento, que acontecerá também no mês de agosto. Temos também o Clube do Fusca, também parceiro, colocará lá 30 veículos antigos, para que a galera que levar a sua família, a galera que estiver participando do festival, também possa conhecer essa exposição. Então vai ser uma noite muito bacana. Um evento imperdível, começando cedinho, a partir das 19 horas, e ainda mais com essas atrações, onde você vai poder ver carros antigos, vai poder ouvir muita música boa, e aí dá para levar toda a família. Então, convite feito, nessa sexta-feira, 2 de agosto, a partir das 19 horas, imperdível. Imperdível. Reforçando o convite da querida Roberta, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, Funes Rock Festival. Primeira atração, Fraudes Cheias, fortalecendo a cena, atração local. Depois, a banda pernambucana, Hey Folks, que roda o Brasil com tributos, e encerrando a festa, a super banda patoense Man for Notting. Esperamos vocês lá. Até a próxima.